Foi num momento muito especial E tudo aconteceu, foi algo sem igual O amor apareceu, e estas vidas envolveu E agora é real, nestes corações Este amor hoje vai proporcionar Um encontro tão bonito, que vai nos mostrar Uma união perfeita, onde Deus está presente Dando alegria e paz para sempre Este amor chegou pra ficar E ninguém vai poder revogar Foi aprovado por Deus e não vai voltar atrás É verdadeiro, não é ilusão É envolvente a teu coração E estas vidas por ele unidas Sempre vão se amar Este amor hoje vai proporcionar Um encontro tão bonito, que vai nos mostrar Uma união perfeita, onde Deus está presente Dando alegria e paz para sempre Este amor chegou pra ficar E ninguém vai poder revogar E ninguém vai poder revogar Foi aprovado por Deus e não vai voltar atrás É verdadeiro, não é ilusão É verdadeiro, não é ilusão É envolvente a teu coração E estas vidas por ele unidas E estas vidas por ele unidas Sempre vão se amar É verdadeiro, não é ilusão É verdadeiro, não é ilusão É verdadeiro, não é ilusão É verdadeiro, não é ilusão